Tô trampando todo dia sem descanso Quer pra ver se eu pego aquele que te mete E você achou um bim que tá ralando É com mais dificuldades que se cresce Nós dois juntos vai ser foda pra caramba Nós dois juntos seremos casal do ano Na tristeza cê me abraça e choro junto Na alegria toda hora te amando Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento É peace Eu tô trampando todo dia sem descanso Quer pra ver se eu pego aquele que te mete E você achou um bim que tá ralando É com mais dificuldades que se cresce Nós dois juntos vai ser foda pra caramba Nós dois juntos seremos casal do ano Na tristeza cê me abraça e eu choro junto Na alegria toda hora te amando Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento Então já é, demorou, se o beijo combinou É assim quando tem sentimento A mina é parceira e o boy é fechamento E beijarê, demorou, supejou, combinou É assim quando tem sentimento, a mina é parceira E o baile é beijamento